Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje você vai ver o que a gente está aprontando aqui no chalé. Eu falei que eu ia ficar um bom tempo sem mexer com cimento, areia, pedreiro, mas não tem jeito, né? A gente tem que ir arrumando as coisas aqui. E o que a gente vai fazer agora, né? Por que eu estou aqui? Hoje é sexta-feira e aí eu vim para receber um material que vai chegar aqui. No sábado que vem eu já combinei com o pedreiro e ele vai vir para fazer esses três pilares aqui para mim. Esses pilares aqui da varanda. Tem um aqui, o outro aqui e o outro aqui. As ferragens desses pilares já estão aqui dentro, já trouxe, né? Aquela outra vez. Estão aqui. Trouxe elas de cá. E aí, como eu aprendi a fazer tudo planejado, eu já combinei com o pedreiro 15 dias antes, já pedi para o pessoal da casa de material de construção, pedi quase com mais de uma semana de antecedência para não dar nada errado. Então, hoje é sexta, eles já estão vindo entregar o material, que é areia e cimento, que a brita a gente já tem ali, né? Sobrou bastante. E hoje é sexta e o pedreiro vai vir só sábado que vem, então não tem como dar errado, né? É um bicho desgramado. E o pior, essa folha aqui dessa planta, elas não gostaram não, então o que elas fizeram? Elas só quebraram as folhas e não conseguiram carregar. Eu já consegui achar um formigueiro ali no meio, já coloquei um produtinho lá para elas e hoje vou reforçar, porque não tem jeito aí, senão vou ficar plantando para a formiga comer. Ó, gente, essa roxinha aqui, elas não querem de jeito nenhum, tá? Se você quiser uma planta que formiga não come, é essa aqui. Esse abacaxi roxo aqui, pelo menos, ainda não mexeram. Os guaiimbê também, elas não mexeram. Mas as outras estão mexendo. E eu achei que elas não iam pegar, porque ela tem a folha gordinha nela, parece uma suculenta. As outras vai sobrar alguma coisa. Da outra vez eu tinha comprado desse aqui, grão verde. Hoje não tinha dessa marca, mas tinha dessa aqui, ó. Mirex, que é a mesma coisa. É um granuladinho, esse aqui dá para ver. Vou passar aqui em direto transparente. É um granulado. E aí você coloca, né, onde elas costumam comer as folhas, porque elas vão e carregam isso aqui para dentro do formigueiro. Porque uma coisa que eu aprendi, que eu não sabia, é que elas não comem essas folhas. Essas folhas que elas carregam, são para alimentar, se não me engano, é um fungo que fica dentro do formigueiro. E aí esse fungo se alimenta dessas folhas e elas alimentam desse fungo. Entendi isso. Então isso aqui acaba matando elas, porque aí elas levam para dentro do formigueiro. E aí a gente vai colocar aqui no pezinho de cada planta. Eu saio aqui à caça das formigas, com aquele granulado que eu mostrei. E esse aqui é outro, se não me engano a gente chama termifim. Esse aqui é para você borrifar em cima das formigas. E aí a formiga acaba fazendo um efeito dominó, né, contamina ela e ela vai, entra no formigueiro e contamina as outras. Esse aqui é mais difícil de usar, porque você tem que acertar nas próprias formigas, né. E muitas vezes, olha, olha o tamanho desse formigueiro aqui que eu achei, olha. Essa terra toda mais avermelhada que vocês estão vendo, é um formigueiro. E elas geralmente não ficam por cima. Principalmente hoje que o tempo está mais fresco, né, não está muito sol. Porque ela está ficando uma formiga aqui só. Então aí você vai e borrifa esse em cima dela. Aqui mais uma. E ela acaba levando para dentro do formigueiro. Os mais difíceis de achar são os formigueiros que ficam dentro do mato. E aí eu andando aqui, eu consegui encontrar um. E provavelmente é nesse formigueiro que estão as que estão buscando as folhas lá embaixo. Porque ele é o mais próximo, assim. E eu já consegui identificar a trilha das formigas, né. Olha só, onde a terra está remexida aqui. Formigueira. A gente consegue identificar a entrada delas. Aparentemente não tem nenhuma aqui de fora. Aí eu venho, não sei, né. Eu joguei desse granulado aqui da outra vez. Não sei se a gente conseguiu, mas vamos jogar aqui. Para que se elas ainda continuarem aqui, elas vão carregar isso aqui para dentro do formigueiro. O ideal é colocar isso aqui no trilho, né. Você identificar o trilho onde elas estão carregando as folhas, mas eu não consegui ver, não consegui identificar. Então, a gente pode colocar aqui próximo para ver se elas carregam. Porque ao invés das formigas carregarem as folhas, já tem aqui uma sobremesa bem saborosa para elas. O caminhão já está indo embora lá, ó. Deixaram a areia aqui. Duas toneladas, galera. Parece pouquinho, né. Duas toneladas de areia. E ali, ó, debaixo daquela luna azul, a gente deixou já os sacos de cimento. E aí eu já coloquei ali uns pisos, uns tijolos. E é isso aí. No sábado que vem, o pedreiro vem para fazer ali os pilares. E se der tudo certo, eu mostro para vocês. A gente fica por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou mostrando aí, né, se eu conseguir combater as formigas, as pragas. E o próximo passo aqui, que é a varanda de fora do chalé. Continue acompanhando, comenta, curte. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faz o favor aí, se inscreva.